Baixada é cruel, os sinistros são de Bel Baixada é cruel, os sinistros são de Bel Baixada é cruel, os sinistros são de Bel Os sinistros são de Bel Os sinistros são de Bel Baixada é cruel, os filhos sinistros são de bel Baixada é cruel, os filhos sinistros são de bel Baixada é cruel, os filhos sinistros são de bel Baixada é cruel, os filhos sinistros são de bel Baixada é cruel, os filhos sinistros são de bel X!